Por onde anda o dinheiro do Teleton? Anda por aqui. Anda aqui. E tomara. Ano passado, você contribuiu com o Teleton. Dia 14 de maio, a ACD vai inaugurar o Centro de Reabilitação do Recife, que irá atender milhares de deficientes físicos. O seu dinheiro nunca foi tão bem aplicado.